Aí você tem uns 16, 17 anos, namora o carinha já faz um tempo. Aí vem alguém e pergunta. Vai casar quando? Ó, ele tá te enrolando, hein? Vai morar junto? Aí você cede lá a pressão, vai morar com o cara, junta os paninhos. Enfim, passa um tempinho, vem a pessoa e pergunta. Ó, não vai ter filho não? Tá ficando velha, hein? Pois é, mas vocês já perceberam como ninguém chega pra menina e aconselha, por exemplo. Ó, estuda bastante pra você passar um concurso. Filho? Agora não, não, não. Primeiro estabiliza a sua vida. Já pensou em fazer um concurso militar? Isso nem pergunto pras meninas, né? Perguntam mais se... Só pros meninos. No Dia Internacional da Mulher, que é hoje, o Casal 20 levanta a questão. Gente, por que que em pleno século XXI ainda tem tanta pressão pra mulher casar e ter filho em vez dela conquistar a sua independência? Assunto polêmico, né? Se você gostou do tema já, deixa um joinha pra gente. Se inscreva no canal, clica no sininho pra não perder nenhum programa do Casal 20. Você já perceberam como a família, os amigos, as redes sociais, elas têm assim desenterrado um conceito antigo? É, assim, de que pra mulher ser feliz, ela necessariamente o quê? Precisa casar, ter filho, senão parece que tá faltando alguma coisa pra ela. Infelizmente, a gente tem visto muitas meninas cedendo a essa pressão. É, aí vai morar junto, engravida... Não necessariamente nessa ordem. Acaba largando a escola e ficando dependente do marido. Sabe o que é engraçado? Que esse pessoal do vai morar junto, engravida, quando a menina tá nessa situação, desaparece e não vai ajudar com um sabonete. É, então, né, gente? Tá na hora desse pessoal aí cuidar da sua própria vida, vocês acham não? A mensagem do Casal 20 no Dia Internacional da Mulher é... Antes de tudo, busque a sua independência. No meu caso, a minha mãe sempre me estimulou a estudar. E como vocês sabem, eu passei o meu primeiro concurso público com 17 anos. Quando eu conheci a Dani, ela já era concursada e eu me lembro que teu pai também te dava força pra você fazer um curso de inglês. A Dani também estudava na cultura inglesa. Quando eu conheci o Marcel, gente, eu já era independente financeiramente, só que eu não parei por aí, não. Mesmo depois de casada, a Dani continuou estudando, fez a faculdade e ainda passou no segundo concurso público. É, mas assim, eu também ouvi um monte de gente falando, né? Ou seja, não dando o menor estímulo pra continuar estudando. Isso não é importante pra maioria das pessoas que eu conhecia. O que não faltava era a tia mandando a Dani engravidar rápido e ter filho logo. É. E aí, galera, o que vocês acharam do programa de hoje? Conta pra gente aqui nos comentários se as pessoas à sua volta estimularam você a estudar, a ter a sua independência ou... Ou só te incentivaram pra você ficar com teu namorado, juntar, ter filho logo. Lembrando que você pode ser o que você quiser, a decisão é sua. Mas será que vale a pena jogar fora décadas de luta pra ser uma mulher submissa e independente? Fica a reflexão. Um feliz Dia Internacional da Mulher pra todos. Pros meninos, pras meninas. Olha, um beijão no caso ao vinte. A gente vê você no próximo programa. E como sempre, Daniel, um, dois, três e partiu! E aí, uma vez, um, dois, três e partiu! E aí, um, dois, três e partiu!